A Ivoneide de Moura, que estava dando à luz ali ao quinto filho, chegou simplesmente sem ter enxoval, sem ter nada, uma fraldinha, uma roupinha, nada, nada, nada para o bebê. As enfermeiras ali, a enfermeira-chefe, a Tatiana, ela se solidarizou muito, se comoveu com essa situação, reuniu ali colegas de trabalho, profissionais de outras áreas, e eles conseguiram então promover essas doações, olha só, a gente vê aí na foto a Ivoneide com o filhinho caçula, com o bebezinho mais novo, recém-nascido no braço, e essa aí é a cartinha escrita de próprio punho, ela fez um bilhetinho agradecendo a cada um que participou, ela ganhou muitas roupinhas, 30 macacõezinhos, muitos pacotes de fraldas, banheira, sabonete, shampoo, tudo que o bebezinho precisa aí, né, para esse comecinho de vida, e que ela estava simplesmente desesperada, né, pessoa bem carente, que já tem outros 4 filhos para poder cuidar, e essa ação solidária que chamou bastante atenção, e a gente mostra agora de parabéns toda a equipe do Hospital de Formosa, né, esses profissionais que, além de todos os cuidados com a mãezinha, com o bebê, que foram acolhidos ali, né, nesse parto, nesse nascimento, ainda tiveram essa preocupação de garantir que a volta para casa fosse um tanto mais feliz, viu Fred?